É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. É a gente garantir que as pessoas pobres possam participar, porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego. Quando o comércio vender, vai comprar mais produto na fábrica. E a gente vai gerar mais emprego. Mais emprego vai gerar mais salário. É uma coisa mais normal de uma roda gigante da economia funcionando e todo mundo participando. Nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer outra vez. Por isso que essa parceria Brasil e Portugal, ela é importante. Eu tenho certeza que a gente vai mudar a história do Brasil. E eu tenho certeza que o gesto que nós estamos tendo hoje aqui, nessa empresa de engenharia, vai produzir frutos extraordinários para Brasil e Portugal. O Brasil está de volta e está de volta para ser protagonista internacional.